Informativo de hoje, homem suspeito de matar esposa em Monte Santo de Minas é preso. Pintor de 45 anos é preso por agredir os pais. Equipe de captação de recursos do Hospital Regional do Câncer de Passos faz reunião para prestação de contas em Cássia. Estas e outras notícias você encontra aqui no DTV Notícias, no oferecimento da Ponto A Entendimentos, a sua segurança de investir bem e da IASAT, a sua internet rural de confiança para Cássia e toda a região. Confira o vídeo da IASAT. Fazendeiro de confiança. Você achou a internet de confiança que pega aqui? Lá no satélite da IASAT. A internet via satélite de confiança para a sua casa ou empresa. Velocidade de confiança, sinal de confiança, atendimento de confiança. Você tem céu, tem sinal. IASAT, a internet via satélite mais perto de você. Homem suspeito de matar esposa no último domingo, dia 13, em Monte Santo de Minas, e foi preso na tarde desta segunda-feira, dia 14. De acordo com a polícia militar, ele foi preso consumindo bebida alcoólica em um bar horas depois do enterro da dona de casa de 46 anos. Após ser reconhecido, o caseiro de 50 anos foi levado pelos militares para a delegacia de polícia civil com mandado de prisão preventiva. O crime foi na zona rural, na casa onde ele e a vítima, Adriana Marangoni, moravam há 7 anos. Segundo a polícia, o relacionamento era conturbado, marcado por brigas, e o homem já havia sido preso após agressões contra Adriana. A família era contra o relacionamento por conta do histórico de agressões, onde, em uma delas, ele chegou a quebrar o braço da companheira. Na polícia, Adriana teria mudado a versão e alegado que a lesão tinha acontecido após uma queda em casa. O crime será tratado como feminicídio. Em São Sebastião do Paraíso, o acidente deixou um ferido na manhã desta segunda-feira, dia 14, no centro da cidade. Houve uma colisão entre uma moto e um carro no cruzamento entre as ruas Pinto Ribeiro e Padre Benate, onde o motociclista se feriu. Uma equipe do SAMU foi acionada para atender o motociclista que o conduziu à emergência da Santa Casa de Misericórdia da cidade. A guarda municipal esteve em local para auxiliar no trânsito até a chegada da polícia militar para registrar a ocorrência. Na madrugada de hoje, dia 15, um pintor de 45 anos foi preso após chegar em casa embriagado e agredir os pais no bairro Ana Doroté, em Franca. De acordo com a polícia militar, as agressões e ameaças são constantes, mas a mãe acaba não registrando a ocorrência por pena do filho. No último ataque de fúria, o homem acabou sendo preso, pois um dos irmãos chegou no imóvel e evitou o pior. O pintor, que também é usuário de drogas, havia chacoalhado a mãe pelos braços e desfegido golpes com a mochila do pai, que ficou com hematomas nos braços. O agressor foi preso e levado à delegacia de plantão. O filme da Turma da Mônica, baseado nas histórias em quadrinhos do escritor Maurício de Souza, foi um grande sucesso. E agora já está em pré-produção a sequência do longa Turma da Mônica Lições. As inscrições para a figuração do novo filme começaram nesta segunda-feira, dia 14, na antiga estação ferroviária em Poços de Caldas. E o prazo para cadastro vai até o dia 17 de outubro. Até quinta-feira, serão disponibilizadas 300 senhas, sendo metades liberadas até as 7h45 e as outras 150 a partir das 14h15. Para participar, é preciso ter entre 8 a 12 anos de idade. Podem se inscrever moradores de Poços de Caldas e toda a região. Além da entrega de documentos, as crianças participam de uma conversa com a equipe de produção e fotos. E a exigência é que o participante esteja disponível para as filmagens. Os aprovados serão comunicados até o dia 10 de novembro. Na última sexta-feira, dia 11, a passeata com a fanfarra de Capitinga e os alunos da Conego Marinho marcou o recomeço do Recica Delfinópolis no Dia Internacional da Prevenção de Catástrofes Naturais. A caminhada passou pelas ruas e avenidas da cidade, levando uma faixa de conscientização do projeto que contribuirá para a Delfinópolis ser uma cidade sustentável. Durante a campanha do Recicla Delfinópolis, serão realizadas ações com as crianças nas escolas municipais e com os agentes de saúde, setor de urbanismo e setor de reciclagem. No dia 27 de outubro, será realizado em Cássio, o 77º Leilão de Gado, em prol do Lar São Vicente de Paulo. O leilão será realizado no Parque de Exposições de Cássia a partir das 14h e oferecerá aos participantes diversas formas de pagamento, com cartões Mastercard e Visa no débito e crédito, e também com cheque pré-datado para 30 dias. Não fique de fora, faça bons negócios e ainda ajude o Lar São Vicente de Paulo de Cássia. Na última quarta-feira, dia 9 de outubro, a Secretaria de Saúde realizou mais um encontro da Escolinha de Gestantes na Casa da Cultura. O encontro foi coordenado pela nutricionista Patrícia Ribeiro, que orientou as gestantes sobre a alimentação para o desenvolvimento saudável do bebê. A dentista Geis Andrade falou sobre os cuidados com a saúde bucal durante e após a gestação. E Fernanda Araújo explicou à gestante sobre a auriculoterapia, que é uma técnica da medicina chinesa de tratamento natural para ajudar no bem-estar das gestantes. Ao final do encontro, cada participante recebeu um pacote de fraldas descartáveis e foi sorteado um exame de ultrassom obstétrico. O Senar de Cássia está ofertando dois ótimos cursos neste mês de outubro. Um sobre beneficiamento e derivados do café, que acontece de 29 a 31 de outubro, e que contará com a história do café, sua importância, espécies, composição química e valor nutricional, entre outros. O outro curso oferecido pelo Senar é o de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros, de 21 a 24 de outubro, das 8 às 17 horas, retratando sobre a importância da prevenção de acidentes em ambiente de trabalho doméstico e na redução de doenças e agravos. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 3541-5116 e 99165-0353. Fique agora com a previsão do tempo para esta quarta-feira. Após a recente passagem de uma frente fria, fraca por alto mar, várias áreas da região sudeste do país vão voltar a ter sol no decorrer desta quarta-feira. Na região da Grande São Paulo, o dia ainda começa friozinho e com bastante nebulosidade, mas aos pouquinhos o sol vai dando as caras e já não há chance de chover. Dia de sol forte e bastante calor na região de Sorocaba, em Franca, áreas próximas a São José do Rio Preto, grande parte do Triângulo Mineiro, BH, e em todas as outras áreas claras do mapa. Na região do Rio de Janeiro e em Cabo Frio, muita nebulosidade o dia todo, mas já ocorrem aberturas de sol e as temperaturas ficam mais elevadas com relação aos últimos dias. Algumas pancadas de chuva devem acontecer de forma isoladas a partir da tarde, no extremo sul mineiro, áreas da Serra da Mantiqueira Paulista e do Vale do Paraíba. Também chove entre a tarde e a noite de forma extremamente localizada na região de Presidente Prudente e em áreas do Sul Paulista que fazem divisa com o estado do Paraná. Na região de Registro, no Vale do Ribeira e também na Baixada Santista, muita nebulosidade com chuva fraca a qualquer momento do dia. Na região da Grande Vitória e em todas as outras áreas do Espírito Santo e extremo norte fluminense, o sol aparece entre nuvens e pode chover apenas de forma passageira. Em São Paulo, a mínima prevista nesta quarta-feira é de 17, máxima de 27 graus, e em Vitória, mínima de 21, máxima de 27 graus. Ontem, a equipe de captação de recursos do Hospital Regional do Câncer de Passos foi recebida no Rotary Clube de Cássia para uma exposição sobre o trabalho do OHRC, uma prestação de contas de todas as suas atividades e também, aproveitando a oportunidade, solicitou apoio do clube para a campanha Casa Amor. Além dos rotarianos, também estiveram presentes representantes da Casa da Amizade, do Interacti e do Rotaracti. O objetivo da visita foi apresentar as atividades e os trabalhos realizados pelo Hospital Regional do Câncer e também a aplicação da verba que Cássia destinou à instituição, além de solicitar apoio para a campanha Casa Amor de 2019. Toda a família Rotary esteve presente e representada para receber a equipe do hospital. Hoje, dia 15 de outubro, é comemorado o Dia do Professor, uma data especial em homenagem a este profissional tão nobre e tão importante para a construção de uma sociedade. Através dele, passam futuros médicos, advogados, pedreiros, arquitetos, presidentes da república, juízes e tantos outros. Quem aqui nunca passou por um professor para aprender o que sabe hoje? Quem sabe qual foi o professor que te inspirou a escolher a carreira que persegue com tanto afinco atualmente? O professor é alguém que inspira, ensina e, sobretudo, alguém que acumula conhecimento para passar adiante através de seus alunos, que levam um pouco daquilo que aprenderam com cada um desses professores, sejam os mais exigentes, sérios, engraçados ou os mais amados. O professor é uma peça fundamental na vida de cada um de nós como pessoa. Esta é uma homenagem de toda a equipe da DTV para todos os professores de Cássia, região e de nosso país. Parabéns! Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã com mais informações. E não se esqueça de acessar o nosso portal pelo www.tvcássia.com.br ou pelo canal 35 na Netspeed TV. Confira agora o recadinho da Ponto A Empreendimentos, a sua segurança de investir bem. DTV de Cássia para o mundo. Mais de 23 anos de experiência. Mais de 50 em empreendimentos concretizados. Presença em mais de 30 cidades. E milhares de sonhos realizados. Números que crescem e fazem o Brasil prosperar. Conheça os novos loteamentos em Nepomuceno, Pozo Alegre, Campanha, São Gonçalo de Sapucaí, Cássia e Conselheiro Lafayette. Pontual em Empreendimentos. A segurança de investir bem. 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 Obrigado.